Deus não rejeita a oração, oração Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos, é hora de ir embora Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá chorando ouve, não me toca 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 ouve A gente precisa entender o que Deus Tinha, Mestre, este aqui Quando Ele fica em sucesso, é porque está trabalhando Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos, é hora de ir embora Chegou a sua hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, não me toca ouve Tá chorando ouve, não me toca ouve Tá chorando ouve, não me toca ouve É hora de vencer Tá chorando ouve, não me toca ouve Tá chorando ouve Tá chorando ouve Tá chorando ouve Levante as suas mãos aos céus para adorar Aquele que é signo de honra Aquele que é signo de glória Aquele que é signo de louvor e majestade Aquele que tem na bola da tua esposa, terra Aquele que é e ela é continuar Vai continuar sendo Deus Igual o Senhor tão a outro Igual a tu, Senhor tão a outro Passa céu e passa terra Passa céu e passa terra O Senhor continua sendo Deus O Senhor continua sendo Deus Então não pare Não ceda agora Não desista agora Não pare, não pare Não pare, não pare, não pare Não pare, não pare Não pare, não pare, não pare Aleluia 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 A tua glória é real neste lugar, Jesus Você que fala em língua só em línguas Enquanto você adora Enquanto você adora O inimigo bate em retirada da engenhoca Enquanto você louva Satanás perde mais famílias Enquanto você exaltam o nome do Senhor Famílias estão sendo liberadas Famílias estão se reconciliando com o céu esta noite Então a glória ao Senhor Então a glória ao Senhor Exalte ao Senhor Aleluia 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 Aleluia